As 9 horas da manhã desta sexta-feira ocorreu a reinauguração do posto rodoviário estadual localizado na TO 222 povoado Barra da Grota em Araguaína O PRE havia sido desativado no ano de 2016 para que fosse realizada as obras de reforma e manutenção O coronel Alecrim falou sobre essa importante obra que teve o apoio de comerciantes locais Após a gente receber, assumir o comando da unidade, há um ano e meio aproximadamente esse prédio estava interditado em péssimas condições e graças a Deus com a contribuição do poder público, do poder privado as pessoas a gente conseguiu agora entregar isso aqui para a comunidade que vai atender muitas pessoas aqui próximas Temos aqui o presídio, temos o povoado Barra da Grota Temos aqui a faculdade aqui próxima Então isso traz também uma comodidade para a equipe que está trabalhando e um melhor atendimento aqui para a comunidade que vai ser atendida por aqui Vale a pena frisar que aqui foram doações do comércio local e a mão de obra dos próprios PMs Justamente, a mão de obra foi do sargento Iris Medeiros e alguns auxiliares dele e a comunidade local empresários contribuiu e também através da Ajeto que tivemos uma grande contribuição O posto foi reformado para que assim proporcionasse um melhor ambiente onde será realizado mais trabalhos no combate à criminalidade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto